Na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês características gerais do grande filo molusca. Para situá-los, então, nós estamos aqui em Zoologia 2, estudando características dos animais que estão classificados dentro do grado 2, que são os animais com simetria bilateral, de plublásticos, e nas aulas anteriores, então, eu apresentei características para vocês de filos de animais acelomados, que são os plateumintos, os vermes achatados, dorso-ventralmente. Mostrei também características do finonemértia, e na aula da semana passada, foram apresentados, então, características de diversos filos de animais que são classificados como pseudocelomados, e que boa parte deles são animais aquáticos, tanto dos ambientes de água doce quanto salgada, e muitos também vivendo em ambientes terrestres, geralmente terrestres úmidos, como, por exemplo, os vermes cilíndricos, que são os representantes, então, do filo nemata ou nematoda. Na aula de hoje, então, eu irei apresentar para vocês, então, características do filo molusca, que juntamente, né, com outros filos, como, por exemplo, anélida e artrópoda, e outros, né, que acredito que vocês ainda não tenham ouvido falar, são celomados verdadeiros. Só para relembrá-los, então, animais acelomados são aqueles que não têm nenhuma cavidade interna, toda a cavidade, né, toda a parte interna do corpo está preenchida por uma mesoderme. Depois, nós temos os pseudocelomados, que já tem, né, uma cavidade, né, já tem um celoma, só que o mesoderma, que é esse tecido vermelho aqui, só está recobrindo a cavidade. Não existe mesoderma recobrindo os órgãos internos, que é o que diferencia os animais pseudocelomados dos celomados, né, dos eucelomados. Nos eucelomados, então, eles têm uma cavidade interna e o mesoderma, que é esse tecido aqui representado pela cor vermelha, está recobrindo a parede interna da cavidade e também recobrindo os órgãos internos, certo? Então, exemplos de acelomados, plateomintos e nemértia e de pseudocelomados são 10 filos de vermes, dentre eles os vermes, né, do filo nemátoda, que são os vermes cilíndricos e também, né, rotífera gastrotrica, gnatostomulida, loricífera priapúlida, entre outros, certo? E a partir do filo molusca, né, até os animais que vocês verão depois em zoologia 3 e invertebrados são todos celomados, então, eles têm uma cavidade interna, né, que está recoberta pelo mesoderma e também esse mesoderma recobrindo os órgãos internos. Então, como eu falei, os animais eucelomados têm, então, um celoma verdadeiro, que é uma cavidade corporal que se desenvolve, então, no lado de dentro do mesoderma embrionário, tá? Ele é coberto, então, por uma estrutura especial chamada peritônio, que é de origem mesodérmica. Então, nós temos aqui uma cavidade interna e o mesoderma recobrindo, então, o lado de fora da cavidade, como também o mesoderma está ao redor dos órgãos internos. Então, nós temos, né, como animais celomados os anelídeos, os moluscos, os artrópodos, os equinodermos e todos os cordados. Então, todos eles têm um celoma verdadeiro, né, uma cavidade interna e essa cavidade interna recoberta por um mesoderma e esse mesoderma, então, dando origem, lá durante o desenvolvimento do embrionário, ao peritônio, que é uma membrana, então, que recobre os órgãos internos. Ter, né, essa cavidade celomática trouxe algumas vantagens para os animais, tanto é que ela se manteve, né, ao longo da evolução dos diferentes grupos de animais, né, a partir dos moluscos. Essa cavidade interna, né, o celoma, ele serve como um eficiente esqueleto hidrostático, com os músculos circulares e longitudinais da parede do corpo agindo como antagonistas ao celoma, ou seja, existe, então, uma cavidade interna preenchida por um líquido, então, esse líquido dentro dessa cavidade vai fazer uma força contrária à da musculatura que está na parede do corpo, então, por isso que a gente fala que o celoma vai funcionar como um esqueleto hidrostático, agindo, então, de maneira antagônica a musculatura da parede do corpo. Além disso, ter uma cavidade interna preenchida, né, por líquidos, por um líquido, permite, então, um arranjo mais estável dos órgãos, com menor aglomeração desses, ou seja, cada órgão vai ficar no seu devido lugar e, com isso, eles não vão aglomerar. Além disso, os mesentérios, né, que são os tecidos que ligam, né, que prendem esses órgãos na parede interna, eles vão proporcionar uma localização ideal para redes de vasos sanguíneos e o tubo digestivo pode se tornar, então, mais muscular, mais especializado e mais diversificado, sem interferir, então, com os outros órgãos. Então, essas são as três principais vantagens do celoma. E o celoma, ele é considerado uma das principais etapas na evolução das formas de animais de maior porte e estruturalmente mais complexas, principalmente, né, devido a essas vantagens que eu comentei anteriormente. Então, o desenvolvimento do celoma foi a principal etapa na evolução de formas animais de maior porte e estruturalmente mais complexos, tá? Então, com o desenvolvimento dessa cavidade interna, os órgãos se tornaram, então, mais especializados, mais complexos e cada um ficando, então, no seu devido lugar. O filo a apresentar, né, a cavidade celomática verdadeira foi, né, o filo molusca, que é um dos maiores filos do reino animal e ele perde somente para o filo artrópoda, né, em número de espécies. Os artrópodos, então, são, né, os felicerados, né, os aracnídeos, os crustáceos, os insetos e os miriápodos. Então, é um grande filo, né, em torno de um milhão de espécies. E os moluscos seriam o segundo maior filo em número de espécies. Os moluscos, eles não têm o corpo segmentado, né, o corpo metamérico, né, dividido em segmentos e, portanto, eles divergiram de um ancestral comum aos anelídeos antes da evolução do metamerismo, né, que é a segmentação do corpo que a gente consegue, né, observar nitidamente, por exemplo, nas minhocas, que é, né, o representante mais característico dos anelídeos. Então, os moluscos teriam divergido, então, de um ancestral comum aos anelídeos e também aos artrópodos, né, que são dois filos de animais que são segmentados, ou seja, são metaméricos. E os moluscos não são segmentados, portanto, a gente diz que o corpo deles é não metamérico. De acordo, então, com a evidência fóssil, os moluscos originaram-se no mar e a maioria permaneceu por lá e alguns, então, eles invadiram a água doce e o ambiente terrestre, tá? No ambiente de água doce, nós temos duas classes, que é a classe, a gente chama de bivalvia, e a classe gastrópoda, que é o grupo que inclui, né, as lesmas, os caramujos. E no ambiente terrestre, nós só temos uma classe de moluscos, que são os da classe gastrópoda. Boa parte da evolução do filo aconteceu, provavelmente, em ambiente de praia, aonde o alimento era mais abundante e o habitat também era mais variado. Os moluscos, eles ocorrem desde os trópicos até os mares polares, estando presentes, então, em lagos, rios, em pântanos, né, banhados, regiões com correnteza, ondas na superfície do mar aberto, ou também em profundidades abissais, então, em grandes profundidades no ambiente marinho. O termo, né, molusca, quer dizer animais de corpo mole, né, apesar de boa parte dos representantes, né, desse filo apresentar uma concha protetora. O filo molusca, então, como eu comentei anteriormente, ele perde somente para o filoartrópoda em número de espécies. Nós temos, então, em torno de 100 espécies viventes e 35 mil espécies fósseis de moluscos. Então, os moluscos, em termos de diversidade, eles estão no segundo lugar, perdendo, né, disparando para o filoartrópoda, que é constituído por, né, aproximadamente um milhão de espécies. Então, os artrópodos, eles são dez vezes mais diversos do que o segundo colocado em termos de diversidade, que são, né, os representantes do filo molusca. Como eu comentei anteriormente, os moluscas, provavelmente, né, eles surgiram no mar, né, evoluíram no mar e, posteriormente, então, invadiram a água doce e também o ambiente terrestre. Então, nós temos moluscos aí ocorrendo no mar, na água doce e também na terra. É o grupo que inclui os caracóis, os caramujos, os mestilhões, as ostras, as lesmas, as lulas, os polvos. É um filo que apresenta, então, uma grande diversidade morfológica, né. Então, nós temos aí uma diversidade de forma e função entre os moluscos. No entanto, eles têm um plano básico corpóreo que os cientistas, né, trazem nos livros de zoologia para descrever esse plano básico corpóreo. Eles usam, então, o molusco ancestral hipotético, né, que seria o rã. Então, eles usam esse modelo hipotético para descrever essas características básicas que estariam presentes nas diferentes classes de moluscos. Então, sempre que vocês ouvirem, falarem rã, não é rã, é rã, quer dizer molusco ancestral hipotético, que é o modelo, então, que foi utilizado, né, para descrever as características que aparecem entre muitos membros, né, das diferentes classes de moluscos. Os moluscos, pessoal, eles despertam, né, um grande interesse da população e também, né, da comunidade científica, porque eles incluem diversas espécies com interesse econômico ou epidemiológico, tá. Então, muitas espécies de moluscos, eles são utilizados para consumo humano e estão entre uma das, dos alimentos mais caros, né, para consumo, que são, né, os escargôs, as vieiras e as ostras. E também algumas espécies de moluscos, especialmente, né, os terrestres, eles são, algumas espécies são herbívoras, então, eles se tornam, né, pragas em culturas, né, especialmente, né, de, em hortas, em pequenas plantações. Então, aí, alguns sendo considerados também pragas agrícolas. E algumas espécies de moluscos, eles são hospedeiros intermediários, né, de algumas espécies de protozoários ou de vermes. Então, por isso, né, eles têm esse interesse epidemiológico, tá, porque muitos deles acabam sendo os hospedeiros intermediários de algumas espécies de protozoários e vermes, né, que são parasitos humanos e também de outros animais. Como eu comentei, então, anteriormente, os moluscos, eles são, né, um filo extremamente diverso morfologicamente. Então, nós temos aqui, né, alguns representantes da classe gastrópoda, que é o caramujo. Nós temos aqui um bivalvia, nós temos um monoplacófora, nós temos um cefalópodo, aqui um polvo, aqui um outro cefalópodo, que é o náutilos, e aqui embaixo um outro cefalópodo, não sei se é uma lula ou uma sépia. Nós temos também aqui um outro gastrópodo, que é uma lesma marinha, que não tem concha, algumas tem uma concha interna. Aqui, nessa imagem da esquerda, um poliplacóforo, aqui na parte inferior um escafópodo, e aqui um grupo diferenciado de moluscos, que são, né, os do filo aplacófora, né, que são moluscos que não tem concha, mas eles têm, né, espículas calcárias distribuídas ao longo da parede do corpo. Isso é uma pequena amostra, só para vocês irem se familiarizando um pouco, né, com a diversidade e a morfologia dos moluscos em geral. Bom, como características gerais, então, os moluscos, eles são triploblásticos, propossômios e celomatos. E, como eu comentei no início da aula, eles não são segmentados, então, eles não têm o corpo dividido em segmentos, em metâminos. Eles são ou bilateralmente simétricos ou secundariamente assimétricos, como é o caso de algumas espécies de gastrópodos, né, O grupo que inclui, por exemplo, os caramujos e as lesmas. Os moluscos, como eu falei anteriormente, eles têm um celoma, só que esse celoma, ele é pequeno. Ele fica limitado a pequenos espaços ao redor dos nefrídeos, que são os órgãos excretores, dos moluscos, ao redor do coração e parte do intestino e também parte das gônadas. Então, o celoma, ele é bem pequeno. Então, a gente fala que o celoma é limitado a um pequeno espaço que fica ao redor dos nefrídeos, coração, parte do intestino e também parte das gônadas. Os moluscos, eles apresentam uma concentração dos órgãos no que a gente chama de massa visceral. Então, a massa visceral são os órgãos concentrados dorsalmente, tá? E na parede ventral do corpo, eles têm um pé altamente muscular, que é utilizado ou para rastejamento, ou em algumas espécies que vivem enterradas no sedimento, o pé é utilizado para escavação, tá? Então, a massa visceral concentrada dorsalmente e na parede ventral, um pé muscular. O corpo dos moluscos é revestido por uma espessa camada epidérmica cuticular, que a gente chama de manto, e esse manto delimita uma cavidade chamada de cavidade do manto, tá? Essa cavidade do manto, ela ficaria em contato com o ambiente, então, em contato, por exemplo, com a água. E é dentro desse espaço que foi deixado por essa dobra do manto, né? Dentro dessa cavidade do manto, que estão as estruturas respiratórias, que são as brânquias, os osfrádios, que são estruturas sensoriais, que depois eu vou comentar, estão também as aberturas do sistema excretor, que são os nefridióporos, e também as aberturas do sistema reprodutor e a abertura do sistema digestório, que é o ânus. Então, dentro da cavidade do manto, nós temos as brânquias, os osfrádios, os nefridióporos, que são as aberturas do sistema excretor, os gonóporos, que são as aberturas dos órgãos reprodutores, e o ânus para a eliminação das feces, tá? E uma outra coisa importante é que essa camada epidérmica cuticular, que é chamada de manto, ele é responsável por secretar a concha na maioria dos moluscos que apresentam concha. Então, a concha, ele é secretado por glândulas localizadas no manto. Então, o manto tem por função secretar a concha nos moluscos, né? Na maioria das espécies de moluscos, tá? Porque nem todos eles vão ter a concha. Então, como comentado anteriormente, os cientistas se utilizam, então, de um molusco ancestral hipotético, que nós chamamos de rã, para descrever as características que são encontradas, né? São encontradas na maioria dos moluscos. Então, falar um pouquinho da cabeça e do pé, a massa visceral, o manto, né? Que é uma camada epidérmica cuticular que tem como função secretar a concha, né? Que é encontrada em muitos moluscos. Música Bom, a cabeça, na maioria, né, dos moluscos, e aqui, né, no molusco ancestral hipotético, ela é pouco desenvolvida, com um par de tentáculos e um par de olhos. O pé é amplo, muscular, achatado e adaptado para a locomoção e fixação, com cílios e glândulas produtoras de muco. Então, aquilo que vocês observam, quando uma lesma está se locomovendo, tá? Não é nada tóxico, não é venenoso, tá? Nada mais é do que um muco, que é secretado por glândulas que estão encontradas ali no pé, com os quais, né, os moluscos usam, então, para deslizar sobre o substrato. O pé aqui, mostrando, né, uma vista ventral, o pé bem amplo, achatado, e aqui a região da cabeça. Nessa outra, nesse outro exemplar, né, uma lesma, um caracol, nós temos, então, a cabeça com os tentáculos, né, e um par de olhos, e o pé bem amplo, bem desenvolvido, muscular. Os moluscos, então, apresentam os órgãos concentrados, então, numa massa visceral. E boa parte, né, dessa massa visceral, ela fica protegida dentro da concha. Inclusive, né, nos moluscos gastrópodos, por exemplo, né, que tem uma concha espiralada, a massa visceral, ela acaba, né, acompanhando ali a concha internamente, aí acaba ficando ali com o formato também enrolado. Tá, então, a massa visceral é a concentração dos órgãos internos que ficam posicionados dorsalmente, né, aqui, então, mostrando, então, a massa visceral está dentro da concha e aqui o pé muscular. O manto, então, é uma bainha de epiderme, que se estende a partir da massa visceral e pende de cada lado do corpo, protegendo as partes moles e criando entre ela e a massa visceral um espaço denominado de cavidade do manto. Então, nas laterais do corpo, o manto, ele se dobra, criando, então, um espaço que é chamado de cavidade do manto. E dentro dessa cavidade do manto, que fica em contato com o ambiente, nós temos as estruturas respiratórias, né, que são as brânquias, a abertura do ânus, a abertura dos nefrídeos, que são os nefridióporos, as aberturas do trato reprodutor, que são os gonóporos, e também nós encontramos, dentro da cavidade do manto, estruturas sensoriais que são chamadas de osfrádios, né. Os osfrádios são órgãos sensoriais que testam a qualidade da água, tá. E o manto, além, né, de formar essa cavidade do manto, ele é responsável por secretar a concha, né, naqueles moluscos que apresentam a concha externa ou interna, como em alguns moluscos. Como eu falei, então, a cavidade do manto, ela é criada pela uma dobra, né, que o manto dá, e no seu interior estão localizadas. As brancas, os osfrádios, os nefridióporos, né, duas aberturas, os gonóporos e o ânus, tá. A cavidade do manto, ela pode se localizar posteriormente, lateralmente, geralmente na lateral direita, anteriormente, ou até mesmo ser reduzida ou perdida em alguns moluscos, certo. Então, a localização e a presença ou não da cavidade do manto vai variar entre os diferentes grupos de moluscos. Em algumas espécies, a cavidade do manto está envolvida na alimentação e, quando anterior, ela pode prover um espaço para a cabeça e o pé quando eles são retraídos. Então, quando os moluscos querem se proteger, eles acabam puxando, né, a cabeça e o pé para dentro da concha. E essa cavidade do manto estando localizada na parte anterior vai deixar ali um espaço livre para que o pé e a cabeça sejam melhor acomodados quando eles são retraídos, né, quando eles são puxados para o interior da concha. Então, a cavidade do manto é uma característica básica encontrada em muitos moluscos. Bom, eu comentei também que muitos moluscos apresentam a concha que é secretada pelo manto e externa na maioria dos moluscos e ela é composta por três camadas. Nós temos a camada mais externa, que é chamada de perióstraco, e ela é composta por uma substância orgânica, né, que é uma proteína chamada de concholina, e essa concholina, ela faz a proteção das camadas mais internas, que são as camadas calcárias, tá? O óstraco é a camada prismática, essa camada intermediária, que é composta de prismas de carbonato de cálcio densamente compactados e depositados em uma matriz proteica. E, internamente, nós temos o hipóstraco, que é uma camada nacarada, né, que em muitos moluscos dá aquele aspecto perolado, tá? Inclusive, é nessa região que em alguns moluscos bivalves são produzidos as pérolas, tá? Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso quando eu falar da classe bivalve. Essa camada interna, ela está em contato com o manto, sendo secretada por ele, de forma, então, que o nácar aumenta em espessura durante toda a vida do animal. Então, conforme o animal vai crescendo, né, o manto vai secretando a concha e esse póstraco, então, ele vai se tornando mais espesso, certo? Então, o manto sendo, então, o responsável por secretar a concha, que é constituída, então, basicamente, né, por carbonato de cálcio, e a camada mais externa, que é a camada, né, proteica, é uma substância, então, orgânica, que faz a proteção dessas camadas internas que são compostas de carbonato de cálcio. A concha, então, ela é diferenciada nos diferentes grupos, né, nas diferentes classes de moluscos. Ela pode ser composta, né, de uma única peça. ela pode ser plana e ela pode ser enrolada plana espiralmente ou cone espiralmente. Ela pode também ter o formato de um cone e, em alguns, por exemplo, estar dividida em oito placas, como é o caso dos poliplacóforos, então, concha constituída por oito placas. Nos bivalvea, a concha é constituída por duas peças, também chamadas de valvas, então, bivalve, quer dizer duas valvas, duas peças, ou seja, duas placas de concha. Nos aplacóforos, desculpe, aqui é um mono placófora, a concha é em formato de chapéuzinho chinês, né, em formato, né, de uma colher. Nos gastrópodos, ela é enrolada, geralmente, né, cone espiralmente ou plano espiralmente, depois eu vou mostrar a diferença nesses dois tipos de enrolamento da concha. nos escapópodos, ela é em formato, né, de presa de elefante, né, um cone. E nos cefalópodos, ou ela é interna, como nas lulas e nas sépias, ou ela pode ser externa, como, por exemplo, os náutilos, que são os únicos cefalópodos que tem concha externa, ou ela pode estar ausente, como, por exemplo, em alguns povos. Então, a concha é encontrada na maioria dos moluscos, no entanto, ela vai variar de forma de acordo com a classe de molusco. Bom, outras características importantes, então, do molusco ancestral hipotético é a cavidade celomática, que também é chamada de cavidade perivisceral, porque está ao redor das vísceras, ou peritárdica, porque ela está em volta do coração. Então, a cavidade celomática nos moluscos, ela é reduzida e encontrada ao redor dos nefrídeos, coração e parte do intestino e também parte das gônadas. das gônadas. Então, essa estruturazinha aqui numa cor azulzinha, meio cinza, é o pequeno celoma. Então, cavidade celomática, cavidade perivisceral, cavidade pericárdica, ou celoma, reduzido nos moluscos e encontrado, então, ao redor do coração, nefrídeos, parte do intestino e parte das gônadas. O sistema circulatório, né, do molusco ancestral hipotético, ele é do tipo aberto e formado por um coração que contém um ventrículo e duas aurículas e fica localizado, então, na câmara pericárdica, né, na cavidade celomática. e eles têm uma pequena aorta e das aurículas vão sair, então, dois vasos que vão se comunicar com quem? Com as branquias, tá? Então, aqui nós temos, né, o sentido, né, do sistema circulatório, então, as branquias fazem a captação do oxigênio que vão para as aurículas, passam para os ventrículos, do ventrículo vai para a horta e da horta vai banhar todos os tecidos, tá? Então, o sistema circulatório já bem desenvolvido nos moluscos do tipo aberto, contendo um coração, uma horta e dois vasos que vão fazer a comunicação com as branquias que são as estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. O sistema respiratório, então, dos moluscos é constituído de branquias que também são chamadas de quitenídeos, tá? Em alguns moluscos terrestres tem uma espécie de pulmão, tá? Em algumas espécies o manto ou a própria superfície corporal podem ser responsáveis por capturar o oxigênio e liberar o gás carbônico, tá? Mas boa parte, né, dos moluscos apresentam branquias, porque são animais aquáticos e as branquias são as estruturas respiratórias nos animais aquáticos. Nos terrestres são os pulmões, tá? A maioria dos moluscos apresenta um par de branquias, então, duas branquias e a gente diz que as branquias são bipectinadas, porque elas têm lamelas nos dois lados a partir do eixo, então, tem um eixo de fixação, né, que se fixa na parede interna da cavidade do manto e desse eixo nós temos duas fileiras de lamelas, tá? As branquias, também chamadas de quitenídeos, elas são compostas por numerosos filamentos foliáceos que são achatados, que se estendem alternadamente a partir, então, de cada lado de um eixo de sustentação que está ligado ao manto ao longo de uma de suas margens, tá? Então, esses filamentos foliáceos estão alocados de maneira alternada a partir desse eixo de sustentação e esses filamentos contêm cílios laterais que são responsáveis pela corrente respiratória através da cavidade do manto, tem cílios frontais e abifrontais que tem como função movimentar múculo e partículas, ou seja, tem como função limpar esses filamentos das branquias, limpar as lamelas branquiais para deixar esses filamentos foliáceos, essas lamelas próprias para as trocas gasosas, ou seja, a captura do oxigênio e liberação do gás carbônico. Então, as trocas gasosas ocorrendo aqui na superfície dessas lamelas que compõem então as branquias bipectinadas dos moluscos. E como eu falei, geralmente os moluscos apresentam um par de branquias e branquias do tipo bipectinadas. branquias. Aqui então mostrando para vocês a cavidade do manto e aqui a disposição das duas branquias. E elas estando fixas então aqui na parede aqui do manto através desse eixo de sustentação. cada branquia contém dois vasos. Um vaso eferente que leva o sangue da branquia para dentro do molusco e um vaso aferente que traz o sangue do interior do corpo para a branquia. Então, um vaso leva o sangue da branquia para dentro do molusco e o outro traz o sangue do interior do corpo para dentro da branquia. Ou seja, um vai levar o sangue rico em oxigênio e o outro vai trazer o sangue já com o gás carbônico. Funcionalmente então as branquias vão dividir a câmara palial que é sinônimo de cavidade do manto. Então, câmara palial é a mesma coisa que cavidade do manto. Essas brancas então dividem essa cavidade em duas regiões. A câmara inalante inferior e a câmara exalante que é a parte superior. Então, a parte de baixo chamada inalante a inferior inalante 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 na parte superior. Por que que eu tô falando isso? Porque depois eu vou falar como ocorre a circulação dentro do corpo dos moluscos e aí vocês vão entender então a função desses dois vasos e essa divisão da cavidade do manto em duas regiões, uma inalante e uma exalante. Que é o que eu vou falar agora, que é o que a gente chama de sistema de contracorrente. O sistema de contracorrente é um sistema em que o sangue vai circular através dos filamentos das brancas, dirigindo-se da região exalante, ou seja, o sangue vem de cima para baixo. Então, o sangue vai circular da região exalante para a inalante, que fica na parte de baixo, enquanto a água rica em oxigênio, ou seja, a corrente da água respiratória, vai se mover no sentido contrário. A água, então, vai trazer o oxigênio da parte inalante, ou seja, a água vai entrar por baixo e vai sair pela câmara exalante, então, por cima. Então, o sangue vai circular num sentido e a água no sentido oposto. É um sistema, então, de contracorrente. E por que isso? Porque esse fluxo em contracorrente facilita a eficiente extração do oxigênio na água. A água fluindo num sentido e o sangue fluindo no outro. Então, esse fluxo em contracorrente, ele é comum em animais aquáticos, né? Porque na água existe uma baixa solubilidade, ou seja, uma baixa concentração do oxigênio. E esse pouco oxigênio que está em concentração na água, ele tem que ser captado de uma maneira eficiente, tá? Então, esse sistema de contracorrente seria um sistema mais eficaz na captura do oxigênio no ambiente em que tem a sua disponibilidade, a disponibilidade de oxigênio baixa, certo? Então, a água vai entrar por baixo e o sangue vai circular de cima para baixo. E aí, com isso, o oxigênio vai ser extraído com mais facilidade dessa água, né? O que a gente chama de corrente de água respiratória. Bom, com relação ao sistema digestivo, os moluscos, né? Assim como o molusco ancestral hipotético, que é aquele modelo que os cientistas criaram para descrever essas características gerais. É um sistema digestivo completo, contendo, então, uma boca, um esôfago, um estômago, que pode ter, né, também aí associado a algumas glândulas digestivas, como secos digestivos. O intestino, o intestino, o reto e o ânus se abrindo, então, na cavidade do manto, tá? Então, o sistema digestivo completo, né? Com boca e ânus. O molusco ancestral hipotético, eles descrevem como sendo um animal micrófago pastador, ou seja, ele pasta pequenos organismos que ele encontra sobre o fundo, tá? Já que esse molusco ancestral hipotético seria um animal bentônico, um animal que vive sobre o fundo. E ele usa uma estrutura chamada de rádula, que é encontrado na cavidade oral, né? Ou seja, encontrado no interior da boca. E essa rádula, ela é usada pra raspar substratos duro e, dali, retirar, então, pequenas algas, né? Algas microscópicas, entre outros organismos, alguns protozoários, alguns pequenos invertebrados e também matéria orgânica, né? Os detritos. Então, o molusco ancestral hipotético sendo, então, aí um micrófago pastador, se alimentando, então, a partir, né? Da rádula, que é usada, então, pra raspar algas microscópicas e outros organismos e também matéria orgânica do sedimento. Os moluscos, de uma maneira geral, assim, né? Como os autores descrevem aqui no molusco ancestral hipotético, ele é composto, então, por um escudo gástrico quitinoso, uma área de seleção de partículas e um saco do estilete, tá? Então, o estômago sendo composto, então, por essas três regiões. O saco do estilete, ele fica numa posição mais posterior do estômago e dentro dele fica alojado o que a gente chama de protoestilete ou estilete cristalino, tá? Que seria, né, como se fosse, né, um bastão composto por muco e também partículas fecais. A rotação, então, desse estilete cristalino, ou também chamado de protoestilete contra o escudo e também, com a ajuda de sírios, ajuda a puxar o cordão mucoso através do esôfago para o interior do estômago, sendo, então, o cordão enrolado na extremidade do protoestilete. Ou seja, esse estilete cristalino ajuda, então, na ingestão do alimento que fica preso a um cordão mucoso alimentar, então, porque muitos moluscos secretam o muco que é utilizado, então, para aderir ali as partículas de alimento e aí esse protoestilete girando vai fazer um movimento ali, né, de giro, de rotação que vai auxiliar, então, a puxar esse cordão mucoso alimentar do esôfago para o interior do estômago e aí essa rotação desse estilete cristalino faz com que sejam liberadas as partículas de alimento e as quais vão ser lançadas aqui na área de seleção e aí dentro dessa área de seleção vai ter a seleção do alimento por tamanho, né, as partículas alimentares pequenas vão ser conduzidas para as glândulas digestivas e as partículas grandes vão ser conduzidas para o intestino e vão ser eliminadas através das fezes, tá? Então, aí, uma particularidade, né, do estômago dos moluscos a presença, então, do protoestilete ou estilete cristalino que ajuda, então, aí na ingestão do alimento conduzindo esse, então, para a área de seleção aonde vai ter aí, como o próprio nome já diz, a seleção de partículas aquelas que vão ser ingeridas e, né, ingeridas e digeridas pelas glândulas digestivas e aquelas partículas grandes que vão ser conduzidas para o intestino e eliminadas através do ânus Como eu comentei anteriormente, então, muitos moluscos, né, a maioria deles apresentam, então, a rádula que é um órgão linguineforme, raspador ou seja, é um órgão formado de língua protrátil, porque ele, né, ele faz movimentos de vai e vem que é encontrado em todos os moluscos exceto nos bivalve Então, a classe bivalve que é o grupo que inclui os mexilhões, as ostras os berbigões, eles não têm rádula porque os bivalve são moluscos filtradores eles vão utilizar as branquias para a captura do alimento Então, as branquias além da função de respiração nos moluscos da classe bivalve as branquias também vão ter função na filtragem do alimento Portanto, bivalve não tem rádula que é uma estrutura linguineforme, raspadora encontrada na boca utilizada para a captura do alimento Porque ela tem, então, o formato de língua ela é formada por uma membrana em forma de esteira e sobre ela estão fixadas fileiras de pequenos dentes que estão voltados para trás Então, a rádula sendo constituída por pequenos dentes e essa rádula se localizando na cavidade bucal e ela vai fazer movimentos de vai e vem e aí, com isso, então é como se fosse, né parecida, então, com uma esteira e esse movimento de vai e vem vai raspando, né o alimento do substrato Então, a rádula uma estrutura, então, encontrada na cavidade bucal utilizada, então, para a captura do alimento em todos os moluscos exceto biválvia A biválvia não tem rádula Com relação ao sistema excretor o molusco ancestral hipotético apresenta um par de metanefrídeos constituído, então, de uma região dilatada em formato de funil que é chamado de nefróstoma Então, aqui, não sei se vocês conseguem ver essa região dilatada é o nefróstoma que se abre no celoma uma alça que é o nefrídeo propriamente dito e a abertura é o nefridióporo que se comunica com o meio externo na cavidade do manto Então, eles têm um par de metanefrídeos A porção dilatada que é o nefróstoma se abrindo para o celoma e o nefridióporo se abrindo para o meio ambiente lá na cavidade do manto Com relação ao sistema reprodutor os moluscos podem ser monóicos ou seja, os dois sexos no mesmo indivíduo ou seja, um animal ele pode apresentar tanto gônodas masculinas quanto femininas ou a maioria dos moluscos tem os sexos separados ou seja, nós temos o indivíduo macho e o indivíduo fêmea então separados Monóicos os dois no mesmo indivíduo e dióicos nós temos os sexos separados ou seja, um indivíduo com gônoda masculina e o outro indivíduo com gônoda feminina As gônodas ficam do lado do celoma então eles têm geralmente um par de gônodas a gônoda direita e a esquerda e muitas vezes o metanefrídeo ele pode funcionar como um gonoduto ou seja, óvulos e espermatozoides vão ser lançados para dentro do celoma para dentro da cavidade do manto e o nefrídeo vai capturar essas células sexuais e através do nefridiopro óvulos ou espermatozoides vão ser eliminados para a coluna d'água portanto boa parte dos moluscos tem fertilização externa ou seja a fecundação ocorre no ambiente a fecundação vai ocorrer na água naqueles moluscos aquáticos e do ovo vai eclodir uma larva então por isso a gente fala que os moluscos têm desenvolvimento indireto então do ovo eclode a larva trocófora a larva trocófora passa para a larva veliger em muitos moluscos então vão ter dois estágios larvais com morfologias diferentes portanto nomes diferentes e da larva veliger vem o molusco jovem e posteriormente o molusco adulto então animais com desenvolvimento indireto quer dizer que eles têm uma fase larval tem uma fase entre o ovo e o jovem ou adulto certo? então aqui mostrando um pouquinho da morfologia de como estão estão organizados os diferentes sistemas nos moluscos especialmente aqui no modelo que os cientistas criaram para descrever essas características gerais dos moluscos em geral o molusco ancestral hipotético certo? como eu falei então anteriormente os moluscos animais de corpo mole e que muito secreta uma concha para sua proteção um filo com aproximadamente 100 mil espécies deixam um grande registro fóssil 35 mil espécies e esse grande registro fóssil se deve à presença de uma estrutura rígida que é a concha porque é muito mais fácil o processo de fossilização de estruturas rígidas do que estruturas ou tecidos moles os moluscos tem uma cabeça pequena um pé bem desenvolvido eles tem uma epidemia cuticular que é o manto que se dobra deixando uma cavidade que é a cavidade do manto no interior do qual estão as brancas as aberturas dos nefrídeos as aberturas das gônadas o ânus e os osfrários e o manto então tem como função na maioria dos moluscos secretar a concha com relação ao sistema nervoso eles têm um anel periesofagiano um anel ao redor do esôfago e desse anel parte um par de cordões nervosos pediais ou seja um par de cordões nervosos que vão fazer o controle nervoso do pé e um par de cordões nervosos viscerais ou seja que vão fazer o controle das vísceras tá então um anel nervoso ao redor do esôfago da onde parte um par de cordões nervosos pediais e um par de cordões nervosos viscerais que são essas estruturas aqui representadas aqui na cor azul como eu estou mostrando pra vocês com relação aos órgãos sensoriais o molusco ancestral hipotético ele apresenta um par de tentáculos cefálicos um par de óleos um par de estatocistos os estatocistos são estruturas que dão orientação e equilíbrio em muitos animais e eles tem também um par de osfrádios que estão localizados lá na cavidade do manto que indica a qualidade da água e a quantidade de sedimento que vai estar na corrente inalante ou seja aquela corrente de água que vai entrar pra dentro do molusco trazendo o oxigênio então a corrente inalante ela precisa ser testada pra ver se não tem uma grande quantidade de sedimento e essa testagem da qualidade da água é exercida pelo osfrádio um par de osfrádios localizados aqui na cavidade do manto e geralmente os olhos são altamente desenvolvidos somente na classe docefalópitos ou seja o grupo que inclui os polvos as lulas e o náutilos com relação a locomoção os moluscos tem um conjunto de músculos retratores que se originam no corpo do animal e vão se prender no interior da concha então aqui nós temos os músculos retratores e a locomoção se dá por deslizamento auxiliado por cílios existentes então na parte ventral do corpo e pela secreção de muco de glândulas presentes no pé então a locomoção sendo por deslizamento auxiliado por cílios existentes na parte ventral do corpo ou seja cílios aqui no pé e também esse deslizamento ele é facilitado ele é auxiliado pela secreção de muco por glândulas que estão localizadas no pé